Bom dia, pessoal! Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 5 de junho de 2023. Os índices futuros dos Estados Unidos e Europa operam sem uma direção definida, enquanto os mercados asiáticos fecharam com alta nesta segunda-feira. Já as cotações do barril de petróleo subiram mais de 2%, repercutindo o anúncio da Ábia Saudita, que vai reduzir 1 milhão na produção diária de barris de petróleo. E isso é menos produção, a demanda continua igual, os estoques caem e o preço sobe. O mercado aguarda também por dados do PMI. Vai sair 3 PMI hoje. Daqui a pouco eu falo isso, daqui a pouquinho quando for falar do mercado. Por aqui, a agenda política tem muito que ser tratado nos próximos dias. No Senado, o arcabouço fiscal ainda precisa passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, o Caio. Os parlamentares avaliam a mudança no texto, mas querem evitar nova votação na Câmara, para agilizar o processo aí, pessoal. O minério de ferro foi negociado hoje em Daliã com aumento de 2,15%. Muito bom! Então, assim, petróleo para cima, quase 2%. Minério de ferro para cima, quase 2% do PMI vindo aí. Então, assim, nossa bolsa deve subir, mas entre 10 e 11,45% deve balançar, tá? Vamos às bolsas aqui, pessoal. Japão, uma alta de 2,20%. Hang Seng, 0,84%, também de alta. E Xangai subindo um pouquinho, 0,07%. Futuros de índices agora. E o S500, 0,01%. E o S30, 0,08%. E o STEC 100, menos 0,19%. Eurostock operando a menos 0,12%. O WTI subindo 1,84%, o petróleo. E o Brent, 1,71%. Pessoal, o Bitcoin caiu 1,72%. No calendário econômico, se liga, 10 horas tem PMI de serviço aqui no Brasil. 10 horas. 10,45% tem PMI de serviço lá nos Estados Unidos. E 11 horas tem PMI também de não manufatura lá nos Estados Unidos. Fiquem ligados, tá bom, galera? Eu sou o Marcelo Campi, esse foi o resumo da ópera. Balança, mercado! Balança!